o nosso novo chegando com mais um vídeo no canal deles e galera o seguinte no vídeo de hoje estamos de volta para fazendo mais notícias aí sobre o ETS 2 é isso mesmo turma porém antes já deixa o like já não esquece de tá se inscrevendo se você é novato para a gente tá batendo os 3.000 inscritos e deixa comentário positivo aí do que você achou da notícia que eu vou estar trazendo para vocês hoje beleza então vamos embora é turma ontem aí uma terça-feira dia 9 de agosto de 2022 saiu uma notícia muito top aí sobre adresse dos balcões e como de costume eu vou estar na primeira parte aqui e depois eu vou estar mostrando uma coisa bem legal que é para vocês estarem adivinhando 10 imagens para vocês estarem deixando os comentários aí de onde são esses locais beleza mas antes vamos lá hoje estamos empolgados em compartilhar com você a vislumbre do próximo a dlc que agradecer dos balcões ocidentais para o outro que se muito dois essa grande região ainda está em nas fases iniciais de desenvolvimento e nossas equipes de mapas estão trabalhando duro para recriar esta parte única do mundo então turma que vocês estarão vendo agora são 10 imagens e vocês vão ter que adivinhar os locais beleza eu vou deixar as imagens aí para vocês e deixe nos comentários se você sabe onde fica cada local desses da próxima adolescência dos balcões beleza então essa foi a notícia bem rápida então fica com as imagens não se esquece de tá se inscrevendo já deixando o like e claro deixa o comentário positivo aí para tá fortalecendo o canal eu vou por aqui um abraço só fiquem com deus e leves o ouvinte saindo e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.